Agora, vamos de curiosidade? A gente tem curiosidade pra você aí que a Marina deixou preparadinho um Deixa de Contar. Solta aí. Bom dia, Stefani. É você que está em casa. Eu sou Marina Romero e está começando o Deixa de Contar. O que acontece com o seu corpo se você nadar todos os dias? A natação é um exercício completo e sem contra-indicações. Ou seja, pessoas de todas as idades podem praticá-la. Ao nadar, trabalhamos quase todos os músculos do corpo. E isso faz com que o nosso organismo queime muitas calorias. Uma aula de natação queima incríveis 600 calorias por hora. É por isso que quem nada regularmente desenvolve um corpo mais atlético, já que o esporte ajuda a aumentar a largura do tronco superior, gerando costas e peitoral mais largos. A natação também melhora bastante a capacidade cardiorrespiratória, reduz o estresse e diminui o risco de doenças cardiovasculares, além de aprimorar o sistema respiratório. E como todo bom exercício aeróbico, ela libera endorfina no cérebro, melhorando o humor e atuando como uma espécie de antidepressivo natural. Isso acontece porque além de entrarmos em contato com a água, o movimento rítmico da natação nos faz entrar em um estado meditativo, nos deixando mais relaxados. E vamos combinar, galera. Nesse calorão, uma piscininha vai bem, né? Tchau, tchau.